Olha aí pessoal, estou mais uma vez aqui, Feirinha da Concórdia, hora de dar um giro, mais uma vez, estou aqui, entrada fácil, por baixo do viaduto aqui, saiu da estação do Brás, estou aqui na banca de número 36, que tamanhos que você tem, atende aqui? Olha, aqui é plus size, é para gordinha, é do G1 até o G4. G1 a G4, começar nesse florido aqui, quanto um desse? Ele está a 55, na promoção faz até 50 no dia. 50, aqui do lado está vendo aqui um short, né? Short branco. É bengaline? É bengaline, tá? Preço dele? É 40 reais. Em cima a blusinha ciganinha? É ciganinha, um bode ciganinha, está 35, no dinheiro faz até 30. Todos os tamanhos que você falou, tudo plus size? Tudo plus size. É esse vestido, que material que é bem fininho, né? Estou vendo aqui. Esse vestido aqui é viscose, ele. Ah, olha só ali, aqui as catas do baralho, aqui viscose, preço dele? 50 reais. 50 reais. E aí o macaquinho, para encerrar? O macaquinho está 50, faz 45 no dia. Faz 45, se vier e falar, ó, vi no YouTube com o Fernando lá, pode vir aqui. Aceita cartão. Aceita cartão. Então, débito, crédito, tranquilo, tem algum acréscimo no valor do cartão? Não tem acréscimo. Não tem acréscimo. E tem outras cores que eu estou vendo aqui, rapaz. Esse aqui é aquele florido que eu mostrei, né? E é também, olha aí, ó. Todas essas cores. Todas essas cores. E aquele listado, tem algum aqui para mostrar? Tem um listado ali, ó. Pega um listado ali para mim. Vou abusar do rapaz aqui. Como é que é seu nome, mano? É Juvenal. Juvenal. Pega um listadinho ali para mim. Isso aí é um shorts, vamos lá. É igual aquele ali ou não? Não, já é outro modelo. Já é outro modelo. Um shorts desse aqui, até que tamanho tem? Esse aqui vai ter o G4. Até o G4. Preço dele? Dá 35 reais. 35 reais. E ele é uma viscose, não é isso? É isso. Olha aí, uma viscosezinha. Forrado, gente. Quer falar? O vestido é forrado também? Aquele ali? Tudo forrado. Vamos mostrar o forrado. Olha aí o forrado. Tá aí, gente. Olha aí. É disso que eu estou falando. Se você gosta desse produto, pode vir para cá falar com Juvenal. Que é fácil de encontrar o Juvenal. Tranquilo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Fofa Plus Size. É o Juvenal. Vou mostrar o Instagram dele aqui, ó. Vou até mostrar aqui, ó. Tá aqui. Que fofa oficial. Tá aqui o Instagram deles. Tem o telefone também. Mas não adianta ficar ligando, né? Tem que vir na loja comprar, né? Pode mandar mensagem. Então, 95735857, corredor A, Box 36. Tô levando o cartãozinho. Fornecedor bacana. Juvenal é gente boa. Quando vira para cá, prestigia o Juvenal. Olha os Boris lá em cima, ó. Olha lá. Olha o Boris, que eu mostrei aquele verdinho aqui, ó. Tem um amarelo, um vermelho, um preto ali, uma sala. Tem um poá. Todos eles aqui. Maravilha. Tô vendo um branco também e um amarelo. Juvenal, sucesso. Abraço, hein? Dá um joinha aí para a galera dar uma curtida também. Juvenal curtiu daqui e galera curte de lá. É isso? É isso. Valeu. Vamos circulando mais. Olha aí, gente. Se você quer receber isso aí no seu comércio, na sua casa, olha só. Tem aqui produtos incríveis. Olha esse brilho, gente. Gente, vou conversar com a galera aqui que eles estão atendendo, mas vou conversar com eles já, já. Olha aí a pedraria que você queria. Dá uma olhadinha nessa variedade, na tranquilidade, ó. Na tranquilidade, vá olhando. Então, vamos falar de tudo isso que eu estou aqui com o meu amigo... Gleison. 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 Vamos falar. Uma blusinha como essa, Gleison. Essa aqui, por exemplo. Assim, por exemplo, elas são PMG e a gente tem em torno de várias cores dela. São seis cores dela. Preço dela? O preço dela é R$35,00, a gente faz R$30,00 no dinheiro, no atacado. Ou então, até mesmo, uma mesmo, se for para a gente entregar, dependendo da quantidade maior, a gente faz R$30,00 também. Ou até R$28,00 também. A do gatinho é o quê? Isso aqui é um... A do gatinho, ela é R$35,00 também. A atacado sai a R$33,00 e tamanhos dela são MG e GG. Aqui do lado tem uma toda trabalhada aqui na renda e tudo mais. Isso aqui é um preço... Essa daí é campeã de venda. Essa daí é R$38,00, a gente faz R$35,00 no dinheiro e no atacado. Sempre diferenciação em dinheiro e no atacado. Estou vendo assim aqui, é bem básica essa daqui, né? Que é essa daqui que é o modelo que eu estou mostrando aqui agora, olha só. Tem um detalhe do botão aqui, bem social, evangélica, aquela coisa toda. Aí essa daí a gente vende mais para evangélica, né? Essa daqui sai bem para aqui. E o preço dela? O preço dela é R$35,00. No atacado sai a R$30,00. Aqui é tipo um croppedzinho, né? Que é parecido com aquela ali que nós mostramos. Pode ser princesa, né? É, mas olha a manguinha aqui, ó. Manguinha tem um tule, né? Isso, exatamente. E aí o preço dela? R$35,00 também sai a R$30,00 no atacado. Ela vira ciganinha também ou não? Vira também. Ela pode ser... Ah, vira ciganinha. Ah, então é... Normal. Tranquilo. Com o zeitinho. Agora as bermudas aqui, os shorts que eu estou mostrando, são de vocês também? Nós também. Os shorts são em torno de todos os mesmos valores. Eles são R$40,00. Aí no dinheiro a gente faz R$35,00. No dinheiro no atacado. E é tranquilo, gente. Se vier para a fina da Concórdia, pode vir sem dinheiro. Tem caixa eletrônico. Tá com medo de andar com dinheiro? Vem, tem caixa eletrônico aqui. Tem vários pontos com caixa eletrônico. Tira o dinheiro. E é tranquilo. Olha aí. Estou mostrando mais. Hoje no débito a gente cobra o mesmo valor, sem taxa. No débito ao mesmo valor, sem a taxa. No dinheiro fica mais barato. Aí no dinheiro a gente dá um descontinho. Dá um descontinho. Estou vendo essa aqui, com as toquinhas. Olha só. Está aqui. Preço de uma dessa. R$30,00 no atacado e saia R$25,00, amigão. Olha aí. E tamanhos dela que tem? M, G e G, G. M, G e G, G. E aqui, essa daqui, é esse daqui. Eu vou subir para mostrar, hein? Olha a verdade. Esse daqui que você está vendo, é essa daqui também que você está vendo aqui. Que agora eu subi na vida aqui, hein, gente? Olha aí. Essa daqui quanto? Essa daqui eu já mostrei aqui embaixo, não é não? Ainda não. Essa daí é R$30, amigão. R$30,00. R$25,00. R$25,00. E essa com a flor toda aqui? Essa R$35,00 faz 30. Faz 30. Quem quiser falar com você para tirar uma dúvida, entregar no ônibus e tudo mais, pode mandar WhatsApp? Pode mandar WhatsApp. R$1,953,34,0894. É corredor A, Box 48. Eles têm também, deixa eu ver se está aqui, cadê o Instagram deles? O Instagram não tem ainda, mas... Você manda foto pelo WhatsApp? Manda foto pelo WhatsApp. Gleison. Acertei? Acertou. É, lembrei o nome do homem, rapaz. É Gleison. Está aqui. Gente, boníssima. Pode vir para cá, conversar com o Gleison. Que se você quer produto diferente para a sua loja, com brilho, não é aquele que todo mundo tem para vender. É diferente, gente. Está aqui. Vocês confeccionam mesmo. É isso? Está aqui. Mas é, mas eles vão buscar direto na fonte. Por isso que tem um produto diferente, gente. Gleison, um abraço. Obrigado, viu? Obrigado, amigão. Obrigado a vocês. R$5,00. É o PMG e GG que a galera gosta. É, são as basiquinhas, gente. As blusinhas, as regatas. Olha só na renda. Olha a renda aqui. É o Poá. Está bem tranquilinho para todo mundo ver. Mas é R$5,00? Sim, é R$5,00. E aí a pergunta que eu faço sempre é, o varejo é R$5,00? É varejo R$5,00 também? E essa aqui está sem preço. Então deve ser mais cara essa aqui. Dez. Por quê? Porque ela tem todo esse brilho que eu estou mostrando aqui. Muito bem. Estou vendo umas com bojo aqui. Essas aqui são? Devo. Ah, é o cropped com bojo. Essa aqui é 13, é isso? É que está 15. 15? 15. Está aqui. E as blusinhas de R$10,00? São essas aqui, ó. Basiquinhas de R$10,00. Tudo isso na banca 50, box 50 no corredor A. Isso? E aqui do lado são de R$10,00 também. PMGGG? Isso. Certo. É t-shirt, né? T-shirt de PMGGG com frase, com flor, com desenho. Tem aquela só com uma listinha aqui no meio. PMGGG. E aí, se você gosta, pode procurar o pessoal aqui na banca 50 e 52. Tranquilo, gente. R$10,00. PMGGG é o que você procurava. Está aqui. Corredor B, bem na esquina, gente. Essas blusinhas, as basiquinhas aqui, as regatas, R$10,00. MG e GG. Estou mostrando todas as cores que tem. MG e GG. Tem mais uma ali. Olha só. Olha aqui em cima. O macacão é quanto? 35 a menos. Tamanhos deles? MG e GG. MG e GG. O modelo está 35. Qualquer modelo do macacão. Esse mais longo. O macaquinho e o macacão. O macaquinho está 30. 30. E o macacão, 30 e 5. Muito bem. Está aqui, olha. Está aqui. O macacão. Já falou. MG e GG. Voltei na blusinha, mas eu vou mostrar aquele macacão na imagem mais aberta. Ah, tem regatinha de R$5,00. Esqueça daqui, gente. Vai até o GG também. E são todas essas cores das regatinhas, né? Olha aí. Tudo isso daqui. Vou mostrar mais o macacão lá na imagem aberta. Essa manga longa aqui é R$10,00 também? R$10,00. R$10,00 manga longa. Vamos lá. O macacão, estou vendo que é crepe, né? Todos eles são crepe? Todos de crepe, portanto... R$35,00. Macaquinho, R$30,00. Isso tudo varejo sempre, né? Tudo varejo, gente. Olha aí. É a feirinha da Concórdia. Então está bem aqui. Quando você vier, entrou por aqui, ó. Corredor B vem seguindo ali a entrada, ó. Desceu, vem andando, vem andando, vem andando. Chegou aqui, ó. Nessa esquina aqui, ó. Olha como é fácil. Dá bem a referência para vocês. Vai ficar fácil de encontrar. Essa esquina aqui. Aqui que estão as blusinhas, as basiquinhas. De R$5,00, de R$10,00. E também macacão e macaquinho. R$30,00 macacinho e R$35,00 macacão. Sei que você gostou. Deixa que ela curtida, então, hein, para a gente. Obrigado. Vamos circular mais? Vamos lá. Olha aí, ó. Abacaxi está na moda, hein? R$15,00. A blusinha do abacaxi tem esse modelo diferente aqui também. E tem shortinho de lese também, R$15,00, né? O vestidinho de lese está quanto? R$35,00. R$35,00 o vestidinho de lese, gente, ó. Preto, branco. E olha só, quanta blusinha de abacaxi tem aqui. Várias cores. Aquele vestido de lese lá em cima, vermelho, é desse daqui que estou mostrando agora. É o mesmo, né? Isso. Olha lá, olha só. Aí, se você queria o abacaxi que está na moda, está aí. R$15,00. Atacado e varejo esse preço? Atacado e varejo. Está aqui, ó. Vem para edunderline modasdami. É isso? O Instagram está aqui já na tela, ó. Só conversar com eles lá direitinho. Olha aí, gente. Feirinha da Concórdia. Escada rolante, praça de alimentação, fraudário, sanitário, né? Tranquilo. Corredores bem espaçosos para você procurar tudo o que você precisa. Moda evangélica, infantil, calçados, bolsas, moda praia, moda íntima. Tudo o que você precisa está aqui na feirinha da Concórdia, que é fácil de chegar. Olha aí. Saiu da estação Brás do metrô. Chegou aqui. Olha a moda infantil aqui, R$15,00. Aqui tem também moda íntima. Eu vou seguindo. Regatas, R$15,00. E a camiseta, R$15,00 também? R$15,00. R$15,00. É na Célio, camiseta. Eu já gravei aqui, já estive aqui uma vez. Olha aí, muito legal, hein, gente? Bacana mesmo, hein? Muito legal. Se você gostou, então, é isso. Cheguei na área aqui, que tem os caixas eletrônicos, tem praça de alimentação, fraudários, sanitários, tudo isso aqui. Aí sei que você gostou desse giro aqui pela feirinha da Concórdia. Então, deixe aquela curtida. Aqui em cima, gente, ó, tem playlist. Clicou em qualquer uma dessas aqui, você vai assistir um monte de vídeos do canal. E você pode também se inscrever. Já que você está sempre passando por aqui e nunca se inscreveu, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.